Neste mundo há milhões Cujas vidas em grilhões Vivem sempre em desespero e pavor Dia e noite a chorar, para alguém lhes avisar Nós ouvimos seu lamento ao redor Ninguém se importa por minha alma Oh triste choro Ninguém se importa por minha alma Não ouvis tu Hoje vai contar-lhe do amor de Cristo Para salvá-lo e deu sua vida sobre a cruz Neste mundo há milhões Cujas vidas em prisões Vivem a oferecer um culto vão Sem saber que o Salvador Deu sua vida em grande amor Para salvar-lhe o seu sangue derramou Ninguém se importa por minha alma Oh triste choro Ninguém se importa por minha alma Não ouvis tu Hoje vai contar-lhe do amor de Cristo Para salvá-lo e deu sua vida sobre a cruz Tenho ouvido o clamor Dos perdidos em redor Tomam tudo a ti Senhor Para os ganhar Seja longe ou perto Para morrer ou pra viver Para morrer ou pra viver Aos perdidos quero Cristo anunciar Alguém se importa por tua alma Eis a mensagem Alguém se importa por tua alma Não ouvis tu Hoje vou contar-lhe do amor de Cristo Para salvá-lo e deu sua vida sobre a cruz Amém